Jones 3, por moral da Bahia Mais opressão mundial, chama da bota papai Mas isso é piúdo, eu fiz ele Mas eu sou cantor, velho, eu fiz ele, eu tamo junto papai O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas, eu nunca fui pra Vegas Eu fui no cabaré e lá é a mesma regra Eu fui aonde? É o meu O que tu já contou, o que tu fez lá Já contou pra tua mulher, o que tu fez lá Não contou pro quem não tá, contou pro quem não tá E não contou pro papai, assim ó O que acontece no cabaré? Morri no cabaré Se pergunta, eu nunca nem vi E não sei como é o que acontece no cabaré Morri no cabaré, se pergunta, eu nunca nem vi E não sei como é o que acontece no cabaré Morri no cabaré, se pergunta, eu nunca nem vi E não sei como é o que acontece no cabaré Morri no cabaré, se pergunta, eu nunca nem vi E não sei como, pressa o mundial Eu vivo em casa, viu, é só encheu de derramar Bora, Caio, bora, Daniel Vamos juntos misturar, meu patrão O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas, nunca fui, viu? Mas eu fui no cabaré e lá é a mesma regra Eu fui no cabaré, subi! O tu já contou, o que tu fez lá já contou pra tua mulher O que tu fez lá já contou porque não dá Contou porque não e não contou porque não dá O que acontece o cabaré? Morri no cabaré se perguntar, eu nunca nem vi O que acontece o cabaré? Morri no cabaré se perguntar, eu nunca nem vi E não sei como é o que acontece o cabaré? Morri no cabaré se perguntar, eu nunca nem vi E não sei como é o que acontece o cabaré? Morri no cabaré se perguntar, eu nunca nem vi E não sei como é Chamando a volta papai R27CD Fugindo o cavaco Jefe CD Se a ICD